Fica puta, cara. Tem mais deles aqui em cima! Derruba um casulo! Granada de fragmentação! Você está fora! Agora não! Estava tendo munição de lancer? Eu vou trocar essa porra aqui. Só os morotói. Ai, caralho. Fala isso aí, os caras nem sabem o que é, Fox. Olha os coróis. Do outro lado! Estão dando a volta! Cuidado! Contra o amigo! Como dizia os colegas meus na sala, os tapiru. Tem-te de bom? Como dizia as vacas? Com nada de fragmentação! Não há delas de fragmentação! Não há doas para isso. Olhe pra onde ele é! Agora sim eu vou trocar ela. Vou fazer bom uso disso. Me acho. Esse vai vir a calhar. Vire a arma pro outro lado! Legal! Ah! Eu diria que é hora de dar o fora daqui. Não vamos conversar sobre o que aconteceu lá atrás com o Ninho? Tipo, que merda foi aquela? Parecia que estavam se transformando. Espera aí, tipo, uma evolução? Mas isso não levaria um bom tempo? Bom, algumas ninjas conseguem se transformar em drones em... Marcos, pai do ano, pelo menos ensinou o moleque a se defender, né? Juves e drones. Mas... Juves e drones de que espécie? Sinto que vamos descobrir logo. Você... nem falou. Perguntei pra você como é que tava o som agora que eu regulei. Ontem eu fiz a live sem tratamento, né? Sem os bagulhos no OBS. Hoje, agora tem pouca gente na live. Tem nós dois de novo? Agora eu fiz o tratamento da live. Ou seja, o som tá no talo. Eu tô com menos da metade do meu headset aqui no som, né? Posso ouvir o som a altura que eu quiser agora. Conseguir acertar o... Regulares do microfone, velho. Tá bom? Eu pensei que o fone desse headset não ia ser bom não, cara. Que porra. Trocar um condensador, no meu caso, né? Trocar o condensador por um fone de headset. Merda! Outro ninho! Jogue uma granada lá! Lançando granada de fragmentação! Drone é batido! Ah não, pior que ficou bom pra porra, bicho. Mas eu achei que ficou muito foda, né? Aceita um pouquinho isso. Atirador à esquerda! Tá bom quem é o pronto? Derruba aquele vinho! Granada de fragmentação! Fechamos o ninho! O drone aberto! Ninho se abrindo! Jogando granada de fragmentação! Tudo destruído! Boa! Você é batado! Pronto! Podemos ir! A definição nova ou antiga? Venha, vamos pro terminal férreo! Bom, agora... Pelo menos agora, depois do... Já tá quase... Mais da metade do jogo é que começou o jogo... O Gears of War de verdade, tá ligado? E é louco, viado! E é louco, viado! Tem aqui, porque tinha um cara aqui em cima protegendo esse lugar, mano! Deve ter alguma coisa aqui em cima... Deve ter alguma coisa aqui em cima... Eu acho... Bem, meu pau! Não sei se você vai perceber mais... Dá uma olhada aqui no... Não sei se você vai perceber mais... Dá uma olhada aqui no... Na armadura, como na arma! Olha lá! Se é louco, viado! Estou acostumado com isso não, Fox! O único jogo de tiro que você jogou foi o ralo? Nunca nem... O rei eu não joguei, não! E tem lá pra me baixar! Depois eu vou baixar um pra ver! Aqui, ó! Se ligue! Agora você vai ver melhor ainda! Olha! Olha isso, mano! Você é doido, cara! Imagina essa porra no Ultra! 4K! Ou 4Q! Lá está ele de novo! O rádio do Marcos! Então está por aqui! Vamos! Ali! Uma troca! Merda! Que tamanho do garanguejo? É um sapanguejo! Tá bom! Você é um cara grandão! Calma! Ah, agora ferrou! Procure abrigo! Cuidado com os espinhos! Mais dois deles! Mais dois deles! Mais dois deles! Minha arma! Aqui lhe ajuda! Procorro! Cai cima de mim! Tira isso que vem! Pai! Não! 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 Tira isso que vem! Não! Procure abrigo! Cuidado com os espinhos! Jogando um gravado de fragmentação! Ei! Tá bom. Vou chamar ele enquanto. Só me foda até aprendi. Mais dois. Mais dois deles! Ataque já? Ah, é louco, viado! Caralho! Aí! Olha pra onde atira! Não consigo me mexer! Não consigo me mexer! Ah! Let's go! Como se Snatcher não fosse suficiente. Agora temos esses Pulsars pra nos preocupar. Sim, do jeito que tá essa noite. Ha! Só tende a piorar. Caralho, cada batalha aqui é um bagulho eletrizante, véi. Se foder. É só um bagulhinho atirou ou matou não, véi. Mar no cu. Quanto mais esperarmos, mais difícil vai ser rastrear aquela coisa. Então tá. Vamos ver até onde isso nos leva. Tá. Ah! Nunca vou me acostumar com isso. Ok, lá vai. Ah merda! Ah... O bonde tá aqui. Sério? Bom, enquanto estiver funcionando estaremos seguros. Porra! Pronto. Pelo menos o bonde ainda está nos trilhos. Ah, tá de sacanagem. É sério. O contrapeso tá arrastando. Vai, eu cuido disso. Aí, você tá bem? Sim. Não. Sinto muito por ter metido seu pai nessa. Se eu soubesse que isso iria... Não, Kate. Se eu soubesse que salvar minha mãe levaria você a talvez perder... Não perdemos ninguém ainda. Tá aí, cara. Não dá pra essa coisa ir mais rápido? Não com o contrapeso arrastando. Contrapeso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vai sair! Segurem firme! James. Bom, essa foi a primeira e última vez que eu ando em um funicular. Funicul... Hã? Funicular. O quê? É uma palavra. Melhor encontrarmos o Snatcher. Marcos disse que o cemitério dos Locustes era dentro de uma mina, não é? Mas estamos seguindo Snatchers até um museu. Como assim? Estou aberto a sugestões se alguém tiver um plano melhor. Não. Na verdade, não. E a gente continua seguindo eles. A pegadinha do malandro mesmo, né? Fala sério. Olha. Olha. Vamos lá fora. O... Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Que porra que eu... Que porra? É aquele pessoa que vocês tinham emprestado pra poder pegar os jogos, pra fazer as lives, tá que... O outro de manhã cedo também O outro de manhã cedo também Cara, eles tão invadindo agora, eles tão rushando, fi Eles não rushava não Eles tão rushando que nem kamikaze, manja com a baioneta na mão O outro de manhã Terminamos, agora precisamos continuar subindo e seguindo os rastros do Snatch O de manhã cedo foi o Sanches Ele perguntou, e aí, quanto você pagou nessa conta Microsoft aí? Ficar com os jogos Falei, não caralho, eu assinei o Game Pass Ele pensou que eu tinha comprado a conta de alguém, entendeu? Já tava com os jogos, já era só Logar e jogar Falei, não porra É minha conta mesmo Aí de manhã foi o Sanches que perguntou isso, né? Aí de tarde, não sei quem foi Perguntou se tinha pego a conta da Steam sua E aí, rapaz, eu tô mal mesmo na foto Né? Ah, mas tá bom, cara No começo é assim mesmo, eu tô ligado Snatcher, perto dos alojamentos antigos Deve tá indo pro lugar mais alto A torre do Forte Pintei pra lá que nós vamos Vou repetir Achei que estávamos procurando uma mina Aí Fox, se liga Ah, merda Mas que inferno, mais juves Ah, melhor corte na próxima vez Isso deve ser Granada de fragmentação Derruba aquele ninho Vai explodir Ok, fechamos o ninho Paramos por aqui Lançando granada de fragmentação Será que eu tô me lembrando agora, Fox? Quando eu comecei a fazer as lives lá no YouTube Era do mesmo jeitinho, lembra? Toma Com o saco aí pra você falar de ser otário Me lembrei do De quando eu comecei a fazer as lives Procurei abrigo Então, eu me lembrei exatamente Quando eu comecei, era pouca gente na live E tal, você se lembra? A diferença é que agora a live tá Bem mais qualidade Tem muito mais máquina pra fazer os bagulho Do que naquela época Mas quando começou era assim Antes do Comigerado banco Você já Ele morreu A boa notícia é que enquanto estivermos encontrando sua arma Estaremos no caminho certo Vamos por dentro Tem granada? Odeu E eu não consegui subir no Poi? O que eu falo assim? Não consegui pegar um público legal no Poi? É só continuar, cara Daqui a pouco tem bastante gente aí de novo Sim, é por isso que eu falei agora O pessoal tá acostumado a eu O tiozão do Poi, né, velho? Porra Nada O pessoal tá acostumado a eu jogar Poi É o tiozão do Poi Quando os caras veem que eu não vou jogar Poi mais Aqueles que quiserem O cara vai chegar, mano Tio rage do Poi, exatamente Volta pro seu ninho Tem uma porta aqui embaixo Então vamos de uma vez Esse lugar não tem uma vibe legal Ó, tem Depois daqui O Fox Ainda tem o Gear 5 Tem rage 2 Tem o Outerworld lá Tem jogo pra porra ainda Tem mais ou menos uns dois meses de light sossegado agora Tomb Raider Que eu não joguei ainda Quero jogar Eita porra Lagartixa Dois Tiozão Tiozão Eita Tiozão Eita Oh, tienes que Tiozão Tiozão Outro pausa Caralho, outro pausa Jogando gravada de flag negação Quase Caralho, velho Pegou Socorro, fiquei preso De novo não, cara Pula, pula em mim Ainda não terminou Que porra é aquela, velho? Saque Granada O que porra é aquela, velho? O que porra é aquela, velho? Vem, posição Pula 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 Quanto falta até a torre? Não tenho certeza, vamos olhar... Agora eu sei porque você só joga... A entrada de Pouncer seja proibida Eu jogava com aquilo Cado contrário, tem sempre a caixa de sugestões Ah, não, meu amigo, vou mandar uma carta aqui Ah, tá É... Dei uma vogadinha na Tornado Hoje Dei uma formada Tornado, caralho, velho Doideira, viu? Agora eu sei porque você joga com aquilo, então Excelente Não é por nada É só porque é top Só porque é apelona pra caralho Se tiver um Headhunter, então Meu Deus do céu, velho É louco O bagulho rouba Roubado demais, tá ligado? Roubado pra caralho Agora eu tava perguntando se ia jogar 4.0 Eu falei Ah, vou jogar, cara Mas nada de bitolar Ele falou Vai hibernar, vai hibernar Não, não vai hibernar do jogo, não Não, ó Ela é gostosa Ela é rápida Ela é danuda Se você fez a que eu fiz lá É danuda demais, velho Você é louco, você é outra Que nem eu falei Ainda mais se tiver um Headhunter Meio Os caras no... O Horat, por exemplo Foi um que não percebeu ainda Que eu não tô mais na pegada do pó, tá ligado? Eu gosto do jogo Eu vou jogar o jogo Mas não Espirocadamente Que nem eu fazia antes Só jogar o jogo E pronto, que é boa Fazer a minha buildzinha lá E correr bem, beleza Se não... Ah, cara Vou roubar a arma Eu não queria apelar não Mas... Não, cara Malveceu, beleza Caralho Esse tiro de novo E aí E aí Tchau.